Daqui a alguns anos, a gente vai olhar para trás e vai falar, gente, como que a gente demorou tanto tempo para mudar os hábitos? A morada da floresta começa com as práticas internas. São práticas ecológicas que a gente assumiu no nosso dia a dia. A missão que nós definimos é ser uma empresa brasileira que procure gerar empregos, negócios sociais com o objetivo principal da redução nos impactos no meio ambiente, acreditando que a sustentabilidade comece em casa. Principalmente com foco nos resíduos orgânicos, trazer a consciência de que o resíduo orgânico é reciclável e ele deve ser tratado como tal. E ele pode ser tratado no próprio local de origem. Cada pessoa produz um quilo de resíduo na sua casa, então metade é orgânico. Uma família de quatro pessoas são dois quilos de orgânico por dia. Se você não põe na rua, você já está segurando metade do lixo que vai para o aterro. Essa alface veio aqui da nossa horta, que é feita com adubo orgânico. Os próprios moradores separam tudo, os alimentos. A ideia de fazer compostagem, na verdade, é uma ideia já um tanto antiga. A gente estava procurando alguma solução que não tivesse cheiro, que minimizasse o trabalho. E aí que a gente conheceu a morada da floresta e aí, puxa, caiu assim como uma luva. Todo mês a gente deixa de mandar duas toneladas para o lixo. E aí, além disso, agora a gente tem o adubo. Isso também motivou uma outra coisa que é fazer a horta comunitária. Então é uma revolução. Na medida que essa ação, ela deixa de ser isolada de poucas casas, poucos condomínios e começa realmente a virar uma febre, uma mostragem de que é uma solução, isso transforma a cidade de uma maneira que a gente não tem noção do poder disso.